Música A Polícia Civil de Vagem Grande, com o apoio da Polícia Militar de Vagem Grande e também da Polícia Civil do município de Itapé-Curumiri, conseguiu prender indivíduos na região do bairro São Miguel, na cidade de Vagem Grande. Quem vai dar maiores informações, maiores detalhes sobre essa grande operação é justamente o titular da Depol do município, doutor Tiago Castro. Veja. O senhor delegado Tiago Castro, titulado da Delegacia de Vagem Grande, no final da tarde de ontem, dia 20 de julho, deflagramos a operação policial em conjunto da Delegacia do município de Vagem Grande, com o apoio da Delegacia Regional de Itapé-Curumiri e da Polícia Militar aqui da cidade de Vagem Grande. A operação visava atender um apelo da população de Vagem Grande, especialmente do residencial São Miguel, que se via aterrorizada com a atuação de um grupo criminoso, que realizava diversos crimes naquela localidade, dentre os quais disparo de arma de fogo, roubo de motocicletas, de aparelhos celulares, dentre outros crimes. Esse grupo também é responsável por uma tentativa de homicídio ocorrida na noite do dia anterior, no caso, no dia 19 de julho. Durante a operação policial, foram presas quatro pessoas e apreendidas armas de fogo, armas brancas, entre outros objetos ilícitos. Então, agimos rapidamente e efetuamos a prisão e a condução de quatro pessoas aqui para a Delegacia de Vagem Grande, dentre os quais dois indivíduos de alta periculosidade, sendo esses os nacionais conhecidos pela apunha de Neozinho e Baixinho, que são indivíduos que já eram procurados pela polícia aqui da cidade de Vagem Grande. Então, os indivíduos foram autuados em flagrante delito pelos crimes de tentativa de homicídio, posse e porte irregular de arma de fogo, associação criminosa e desobediência, em razão de, no momento da abordagem policial, eles resistiram à voz de prisão. Então, os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Vagem Grande, interrogados e serão encaminhados ao sistema prisional do estado do Maranhão. Foram apreendidas ainda sete armas de fogo, munições, armas brancas, dentre outros objetos ilícitos. Por isso, se viu o Maranhão em defesa do cidadão.